Fala galerinha do canal, eu sou a Bárbara, se você não me conhece E hoje a gente tá começando mais um vídeo da Bela e o Fera Hoje eu vou tentar fazer uma receitinha Uma receitinha de um pão de mel fit Hummm, ó, já tô com água na boca Mostro ingredientes pra vocês e vamos torcer pra dar certo, hein? E eu quero você aí de casa tentando comigo também, beleza? Deixe aqui nos comentários se você conseguiu fazer Se você achou fácil, difícil E se você, principalmente se você gostou, né? Tô doida já pra experimentar Então, bora pro vídeo Ah, já deixa o like, hein? Gente, eu preciso arrumar um aventalzinho aqui urgente Pra fazer esses comidinhos, né? Mas é que, vou mostrar pra vocês O pessoal tá meio zoado, que cai no chão E eu sou o computador Mas dá pra enxergar Peguei desse nutricionista, Rafael E ele posta muitos, muitos, muitos receitinhas, sabe? Esse aqui é do próprio Instagram do Mr. Taste Aí aqui tem as receitinhas e tal Vamos tentar fazer Vou deixar na descrição também pra vocês Os ingredientes, o modo de preparo E vamos tentar fazer Os ingredientes principais É esse molho aqui O mel free do Mr. Mistaste E esse molho aqui vem de namorado suplementos Na verdade é uma calda, né? Eu tô falando molho, mas é uma calda Mel mesmo, né? E é uma delícia Então, eu acho que não tem como esse pão de mel ficar ruim Só se eu fazer, tipo, ele ficar ruim E queimado, tem lá Mas vamos tentar Eu acho que vai ficar bem saboroso E o Victor tá viajando Então quando chegar Ele vai experimentar Eu falo Hum, que delícia E eu, de recheio, tô virando Põe essa calda aqui De doce de leite Também vem de namorado suplementos Use meu cupom cupombar É, bom Vamos tentar Gente Isso tudo são os ingredientes Que a gente vai usar, tá? Vou mostrar um por um Pra vocês Mas tá faltando aqui duas coisas Que é o café de noz moscada E o cravo em pó Só que Só a noz moscada Um saquinho assim Tava 28 reais Então, tipo assim Eu falei Não Não Então vou Fazer sem meus moscados E sem a canela Se você Achar mais barato Ou Achar que sem isso Vai ficar ruim Faz com isso E me conta Se ficou bom Mas eu vou fazer sem isso Porque Eu achei muito caro 150 gramas de mel free Meia colher de chá de canela em pó E um terço de chá de cravo em pó E meia colher de café de noz moscada Dois ovos grandes 150 ml de leite de amêndoas Ou leite desnatado Meia xícara de xilitol Uma colher de sopa de essência de baunilha Meia xícara de óleo de coco Três colheres de sopa de cacau em pó Uma pitadinha de sal Meia colher de chá de bicarbonato de sódio Meia colher de fermento em pó E pra finalizar Uma xícara e meia de farinha de aveia peneirada Bom, os ingredientes são esses E agora o molho prepara, né? É Tem que pegar o forninho O forninho tá lá em cima Só não pode deixar cair Vamos lá Quente leite 150 ml de leite Com canela, cravo e noz Até ferver Aí depois que ferver Deve adicionar o mel Tampar e esperar esfriar E tirar da panela Aqui a gente só vai acrescentar a canela Até ferver Meia colher de chá Isso Meia colher de chá Vou usar sempre a mesma colher Eu tô me jazada aqui Com isso, então Se sair alguma colher de chá Eu já tô me jazada Como eu não sei a diferença de colher de chá Colher Acho que acredito que essa seja a colher de sopa, né? Então colher de chá deve ser a metade Só que a gente não tem pequenininha aqui Então De chá deve ser a menorzinha de todas, né? Eu creio Como a metade é uma colher de chá Meia colher de chá Então vou pôr bem pouquinho Ó Acredita que a gente aqui fez uma meia colher de chá Né? Então agora a gente vai pesar 150 gramas do mel Pra quando já ferver A gente joga lá Vamos agar assim Gente, já fiz cagada Fui pesar o mel Eu tampei o leite Aí ele escorreu todo já Olha, já comecei errando Ai meu Deus, que chá vai ter vermelho Eu tenho que desligar Nossa, quando eu falo que eu não sirvo pra isso É que eu não sirvo pra isso Ah, perdi a medida aqui do mel Gente, já deu mais um pouquinho Porque o material é o leite, né? E... Entendi Gente, eu tô misturando aqui com o mel Eu acho que eu vou pôr um pouquinho de canela Um pouquinho de argilete Antes de fechar Porque como vazou Não sei quanto que vazou Mas como vai sair Canela Então tá Oscila Gente, o importante Desliga o fogo Não é pra deixar ligado É pra deixar aqui até esfriar E eu ferver de novo frio Oh, meu Deus do céu Misturar no liquidificador Se você tiver mixer Vai ser melhor, tá? Mas como a gente não tem Vou pegar o liquidificador Misturar Bom, a gente não tem xícara aqui Vou usar essa... Esse... O batimento da coqueteleira Como se fosse a xícara Tem a xícara de slitol Então vou pôr aqui mais ou menos na metade Um pouquinho menos Porque acho que não precisa de chá Gente, colher de chá Colher de sopa Colher de café Colher de sopremesa Pra mim tudo é a mesma coisa Então colher de sopremesa É uma colher de sopremesa Então acho que tem que ser a metade dessa daqui Porque geralmente esses aromas são muito fortes Então eu acho que esse aqui tá bom Eu tô chutando Eu vou falar com vocês Eu tô chutando mesmo Porque eu sou ruim por isso Mas eu tô tentando É meia xícara de óleo de cor Talvez poderia ser um pouquinho menos Gente, não tem nada não Mas tá com cheiro bom Agora a gente bate Ai, o que eu te bate Pelo jeito tá bom Agora a gente vai tirar do liquidificador E o resto a gente vai bater na mão, tá? Ou se você tiver uma batedeira Mas no liquidificador não Porque senão vai destruir a mistura toda Eu não entendi o que ele falou Vai jogar ela aqui E agora a gente vai acrescentar os outros ingredientes que faltam E depois já é pôr na forminha E depois enquanto tiver na forminha A gente vai fazer no recheio Recheio não A cobertura Porque o recheio vai ser doce de leite Gente, tá pedindo 3 colheres de sopa de cacau em pôsse Só que como eu peguei lá de casa Que eu já tinha feito em outra receita Eu não sei se vai ter 3 colheres Ele também não tem tódio pra acrescentar Então Eu gosto 1 2 Vai dar Então ao menos se quiser Um pouquinho vai dar Bicarbonato de sódio Meia colher e fermento em pó meia colher Gente, é meia colher de chá Não sei se é meia colher de chá Mas vai ser isso A aveia tá pedindo uma xícara e meia Vou pegar aquele potinho E vou encher ele Vai ser essa medida toda Agora misturar bem Ah Uma pitadinha de sal Agora o que eu faço é só misturar Vou misturar, vou misturar, vou misturar É... é pra misturar até ficar uma mistura homogênea Aí depois... Ah, importante A gente tem o forno elérico Então ele não precisa pré-aquecer Mas se você não tem o forno convencional Pré-aqueça antes Já enquanto estiver fazendo a mistura Porque agora depois disso aqui Já é pela forminha e põe no forno Gente Vale lembrar Se você tiver um mixer Bata tudo no mixer Que vai ficar uma mistura muito mais homogênea Mas aqui eu acho que já tá bacana A mistura nossa A gente já pode pôr na forminha Então beleza Pra eu não fazer a bundança Eu vou pegar e colocar nas forminhas Eu vou pegar esse aqui Que eu acho que vale fazer Ah, enche até a metade mais ou menos Porque ele vai crescer hein Agora Dois Esse aqui Eu vou tentar fazer ele em rosa Eu faço esse aqui Pra fazer Gente, eu quero ideia E o resto eu vou pôr aqui Como eu não tenho mais forminha de silicone Vai ficar tipo um bolinho Eu quero meu bolinho em cor de foda Ai Ai quando o Vitor vai ver esse vídeo Ele vai falar Ah Você não fez bolinho em cor de rosa Pra mim também? Tá Sumiu minha outra forminha cor de rosa Senhor Ah Era que eu achei a cor de rosa Mas eu fiquei rosa Ai eu ia fazer um pra mim pra ele Só que ele sumiu minha cor de rosa Agora sai Eu vou ganhar a cor de rosa Ai meu pão de mel vai seco de rosa Ai meu pão de mel vai seco de rosa Ai meu pão de mel vai seco de rosa Ai meu pão de mel vai seco de rosa 180 graus por 15 a 20 minutos Jesus amado Esse forninho tá sujo hein Nossa senhora E tu vai falar pequenininho Tá depois eu te faço Fiz minha forninha E agora eu vou folhar A gente vai ficar todo deformado Porque é o único jeito de caber Pra fazer nisso Ui Então agora Vamos preparando a calda E arrumando essa bagunça Gente vamos temperar agora o chocolate Geralmente faz isso Eu comprei 70% Metade você põe pra derreter E metade você deixa fora Porque ai você vai misturar os dois Entendeu Isso aqui Eu vou ralar Por cima Fica bonitinho 30 segundos Mexe 30 segundos Mexe 30 segundos 30 segundos Mexe 30 segundos Mexe 30 segundos Mexe Dá pra ver Dá pra ver Não né Vocês estão lá Eu acho que é assim que faço Gente é puro teste Porque eu não sei Eu sou orquível Pra fazer essas coisas Qualquer coisa Eu sou limpa a colher Ahn São pedacinho São pedacinhos de chuvagem por cima Então agora só falta o boninho O pãozinho de mel Aqui já cortei pra enfeitar E aqui já derreteu o café por cima São pedacinho São pedacinhos de natal Gente eu vou tirar porque já deu tempo suficiente e só um grandão Então vai ter que ficar ainda pra alguns meninos Vou tirar os pequenos Vou tirar os pequenos e enfeitar e já mostro pra vocês E a boa visão ficou tudo deformado Gente tem pessoas que nascem pra fazer isso Tem pessoas assim não Eu sei pintar Mas nem põe pra cozinhar Olha aqui Ficou tudo brucuchu Nem cresceu direito Será que foi o meu teu parrimento? Aqui meu rosinha Tô deformado Ai Esperar esfriar Pra decorar Mas Ficou muito bonito não Fiz alguma coisa errada Eu não sei o que que foi Mas aí descobriu Você me fala Desformar eu consegui Olha meu rosinha Vai ter bonitinho Pra eu tentar esse aqui Gente ficou assim Não vou abrir ele pra pôr dois de leite Porque com certeza vai sair e tal Então vai ter que ser assim mesmo Eu vou só cobrir e pronto Aqui ficou com uma cara bonitinha Ficou hein Depois pôr na geladeira Ficou bonito E ficou bonito Que dinho ficou né Agora vou pôr no geladeiro Bora esperar Vamos ver Se ficou bom esse negócio Ficou bom Foi gostoso Não, duvidei Pensei que não ia ficar Do jeito que tava Pensei que ele não ia pegar a consistência Mas aqui Nossa, ficou muito bom Gostei Vamos ver se o Victor gostava Gente, o Victor chegou e já comeu Olá Gente, o Victor chegou aqui Ele já comeu tudo É, mas eu comi foi o Eu comi foi o pequeno, né E qual o Victor? Que tava bem melhor do que esse grande aqui Esse grande não tá ruim não Mas tá bem melhor Então, nas duas forminhas é certo Mais forminhas Deixa eu falar pra galera Que eu descobri Que esse mel zero aqui Eu achava que ele tinha 6,9 gramas de carboidrato Na verdade tem Mas eu descobri esse dia, hoje Que o carboidrato dele não é digerido Então, tipo assim, pode comer a vontade A vontade, entre aspas Que não vai engordar Mas tem um problema Como ele não é digerido Ele vai ficar aqui no seu corpo E vai virar o quê? Fezes Então Então não pode comer muito não Se comer muito desse negócio aqui Vai dar dor de barriga Por mais receitas? Pode fazer mais dessa Mas aqui ia dar tudo errado Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem que eu traga mais receita aqui pro canal Já deixa o joinha Comenta aqui embaixo O que eu posso tentar fazer Porque é muito tentativa E é isso aí Muito obrigada por assistirem até aqui E até a próxima